Bom dia, deputados, bom dia, deputadas. Queria saudar aqui o nosso presidente desta casa, deputado Eric Musso, a todos os servidores e servidoras da Assembleia Legislativa, em especial a todos que nos assistem pela TV Alice. Senhor presidente, gostaria hoje falar um pouquinho desse momento que a gente está vivendo no nosso país. Esse momento é um momento de que nós, trabalhadores e trabalhadoras desse nosso país, estamos sofrendo um ataque vigoroso desse governo que não foi eleito pelo povo brasileiro, na tentativa de retirar direitos conquistados ao longo desses anos. Por exemplo, esse projeto que recentemente foi aprovado na Câmara Federal, que fala sobre a terceirização de atividade de fins, é um projeto que rasga a CLT, tira direito dos trabalhadores, principalmente aqueles trabalhadores que trabalham em atividades fins, como é o caso de vários trabalhadores que trabalham em bancos, trabalham em empresas privadas, e isso significa que esses trabalhadores vão estar à mercê, de certa forma, dos seus empresários, principalmente desses más empresários, que muitas das vezes contratam as empresas terceirizadas, e essas empresas terceirizadas acabam saindo do mercado de trabalho e deixando esses trabalhadores sem receber sequer seus direitos, como décimo terceiro, férias, enfim, toda a verba recisória deles acaba sendo sonegada por eles. Uma outra reforma que, sem sombra de dúvida, vem trazer um prejuízo ainda maior para os trabalhadores é com relação à reforma da Previdência, que está sendo questionada, inclusive, por muitos e muitos trabalhadores de outras categorias, principalmente o Poder Judiciário, têm alertado para que, de fato, isso não ocorra, porque são muitos trabalhadores que vão ficar sem direitos nenhum, vão ter que trabalhar muito mais do que trabalham hoje. No Nordeste, por exemplo, poder, vamos dizer assim, essas pessoas têm uma idade mínima, uma idade para se aposentar, de 65 anos, com a contribuição de 49 anos. Esses trabalhadores, por exemplo, têm que iniciar a sua atividade com 16 anos para chegar com 65 anos, se aposentar, sem perder um dia sequer de trabalho. Eles não podem ficar desempregados, porque, se ficarem desempregados, essa idade mínima vai aumentando para uma outra grande quantidade de dias, principalmente no momento que nós estamos vivendo com um grande índice de desemprego que nós estamos vivendo no nosso país. Eu penso que haveria uma outra forma, já que o governo fala que há um déficit na Previdência, penso que o primeiro caminho a ser tomado seria cobrar dessas grandes empresas que só negam a Previdência. São vários e vários bilhões de reais que essas empresas deixam de pagar a Previdência e, portanto, esse rombo é por conta disso também. Então, penso que também seria, primeiro, conversar sobre isso, primeiro, atacar essas empresas que só negam. Segundo, penso que a gente deveria também fazer uma auditoria dentro da Previdência para saber se, de fato, é verdade se há esse rombo dentro da Previdência ou se há um desvio de finalidade da Previdência. Eu penso que tudo que está sendo montado um falso engano ao afirmar que essa Previdência é deficitária. Então, eu penso que a gente deveria propor isso, o governo poderia pensar em algo assim para que a gente possa, de fato, resolver esse problema. Uma outra questão é a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, é bem verdade que as pessoas, quando alegam que vão acabar com o décimo terceiro, acabar com as férias, é bem verdade que isso não vai ocorrer nessa reforma trabalhista, mas é bem verdade que esses trabalhadores que hoje tiram 30 dias de férias em um determinado mês, essas férias vão ser parceladas durante os 12 meses de vingência. Ou seja, os trabalhadores vão trabalhar um ano e aí depois pegam cinco dias em um mês, cinco dias no outro mês, dez, ou seja, seriam flexibilizar o tempo de férias desse trabalhador. Da mesma forma, o décimo terceiro. Então, portanto, senhor presidente, o que nós estamos vendo no nosso país é um ataque aos direitos dos trabalhadores e, sem sombra de dúvida, os trabalhadores não vão ficar de mão cruzada a esses ataques. Então, portanto, dia 31 agora de março, os trabalhadores do Brasil inteiro vão estar na rua se manifestando contra esses ataques que os trabalhadores têm sofrido. Muito obrigado, senhor presidente.